Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. E aí, tudo bem? Hoje dia 30, 30 do 6 de 2017, tô aqui na França, tô aqui na fila, que eu espero é pra tomar banho aqui, na área de serviço aqui, mostrar um pouquinho de área pra vocês. Ela é a área de serviço, é chique, pá. O caminhão tá lá pra fora, tô aqui a espera, e a gente tá aqui pra tomar banho, 2 euros, 2 euros pra tomar um banho, vou mostrar aqui de fora pra vocês aqui, um pouquinho. Vou mostrar aqui, é o Merci. O caminhão tá lá, o Pathy dos caminhões, lá do outro lado, o caminhão tá lá. E tá fazendo frio, tem 5 dias que tá chovendo aqui na França sem parar, e tá fazendo frio. Quero aí agradecer aí a Pathy RJ aí, pela força aí no canal aí, ela fez um vídeo aí, aí os youtubers, caminhoneiros aí, quero agradecer, ela me incluiu lá, quero agradecer. O canal já deu um saltinho de ontem pra hoje, hein Pathy, é isso aí, brigadão. E o feliz dia dos caminhoneiros, pra todos nós aí, colocando Deus sempre na frente aí de tudo, do nosso trabalho, pra que corra tudo bem, beleza? Um abraço aí, fiquem com Deus e se inscrevam no canal.